New dance Ó, só um edredom pra nós dois na cama Tô olhando pra minha cara falando quanto me amar Então vem cá se envolver, que eu não quero nem saber Com você eu vou jogar, eu quero ir mais além A gente se completa, a gente se sente tão bem Vem cá pertinho, vem da Karen, chega mais pretinho Que hoje tem, eu sou só suede, mas ninguém Então vem borrar o meu batom Meu batom, meu batom É só nós dois no edredom, edredom Deita na minha cama, me abraça Olha pra minha cara e vê como eu tô Tô todo tremendo, que calor Não fica assim, quer, quer Eu tô te querendo, meu amor Faz cara de louca Fica toda boba Aumenta o som Vem cá pertinho, vem da Karen, chega mais pretinho Que hoje tem, que hoje tem Eu sou só suede, mas ninguém Eu vou borrar o seu batom Batom, batom É só nós dois no edredom É só nós dois no edredom Edredom Só vai ser só nós dois na cama e no edredom Viaja nesse sol Eu vou borrar o seu batom Eu vou borrar o seu batom Batom, batom Eu vou borrar o seu batom Batom, batom Só vai dar nós dois no edredom E eu marco no edredom Só vai dar nós dois Então vem borrar o meu batom Meu batom Meu batom É só nós dois no edredom Edredom Deita na minha cama, me abraça E eu marco no edredom